Vladimir Vladimirovich Putin O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou nesta quarta-feira os Estados Unidos de serem os responsáveis pela crise ucraniana. Washington apoiou em 2014 a revolução que derrubou o então presidente Vitor Yanukovych, que era um aliado de Moscou. Putin deu as declarações durante a cerimônia de recebimento das credenciais da nova embaixadora americana na Rússia, Lynn Tracy. As relações entre a Rússia e os Estados Unidos, das quais a segurança e a estabilidade globais dependem diretamente, infelizmente passam por um grave momento. O apoio americano ao golpe de Estado em Kiev em 2014 resultou na atual crise ucraniana. Putin, que também aceitou as credenciais do novo embaixador da União Europeia, Roland Galharag, mandou uma mensagem de conciliação ao bloco e garantiu que Moscou não tem intenções hostis contra nenhum país. Quero enfatizar que a Rússia está aberta a construir parcerias com todos os países, sem exceção. Nós não vamos nos isolar do mundo e não temos intenções hostis contra ninguém. A cerimônia desta quarta-feira aconteceu uma semana depois de o jornalista americano Ivan Gershkovic ter sido preso sob alegações de espionagem, a acusação rejeitada pela Casa Branca. Lynn Tracy, uma diplomata que fala russo e que já trabalhou em Moscou e em outras ex-repúblicas soviéticas, foi indicada em setembro pelo presidente Joe Biden para ocupar o posto, que é considerado de alta sensibilidade. Tracy substitui John Sullivan, indicado pelo ex-presidente Donald Trump e que deixou o cargo no verão passado por motivos familiares. A nova embaixadora herda alguns casos espinhosos, em particular a guerra na Ucrânia.